A tarefa da agricultura camponesa é produzir alimentos saudáveis para toda a sociedade. Mas será que é só produzir? É uma longa caminhada entre a produção e o alimento na sua mesa. Essa longa caminhada se dá ao longo das cadeias produtivas. Mas você sabe o que é uma cadeia produtiva? Cadeia produtiva é uma forma de juntar as várias etapas da produção, construindo elos entre o plantar, o colher, o beneficiar, o distribuir, até chegar a você. Mas, no meio disso tudo, é preciso organizar as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Todo mundo que participa se organiza em nossas famílias, em brigadas, cooperativas, tornando esse processo mais complexo, coletivo e bonito. Cooperar é um princípio do MST. E o que diferencia nossa forma de produção, onde não há exploração do trabalho, todo mundo participa e constrói junto. Homens, mulheres, LGBTs, a juventude. Tem espaço para todo mundo na produção da comida de verdade, construindo relações e uma vida saudável. Isso chamamos de agroecologia. Então, cadeia produtiva é uma forma de organizar todos esses elementos, gerando soberania alimentar, renda e construindo a reforma agrária popular.